Pelo menos 11 cidades do estado vão fazer um mutirão para a prevenção do câncer de pele neste sábado. A ação faz parte da campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. E tem como tema neste ano, se exponha, mas não se queime. O alerta é para a importância de hábitos simples para a prevenção da doença. Durante o mutirão, dermatologistas vão prestar atendimento para análise, diagnóstico e tratamento de câncer de pele. As cidades que vão fazer ação são Florianópolis, no HU, Tubarão, no AMI, Itajaí, no Ambulatório do Curso de Medicina da Univale, em Joaçaba, no Ambulatório Multidisciplinar Universitário, em Jaraguá do Sul, no Centro Vida, em Chapecó, no Centro Regional de Especialidades Médicas Municipal e em Blumenau, na FURG, próximo ali em Brusque, Concórdia e Lages, fica na Policlínica Central. E em Joinville, no Posto de Atendimento Médico Boa Vista.